Está definitivamente aberta a temporada do Maçarico na Cara! Roda a vinheta, editor, que hoje vou falar tudo sobre a família dos retinóis pra você já começar aí a usar o seu e ficar eternamente jovem! Roda a vinheta, editor! Olá, gente linda e forever young do nosso canal! Pra quem não me conhece, meu nome é Mônica Marim, tenho 51 anos e há 30! Sou esteticista, sou antiga, sou da época da Sessão da Tarde e na Sessão da Tarde eu tinha as minhas musas inspiradoras tinha a Linda Carter, que fazia Mulher Maravilha, lembra? Tinha uma cinturinha linda assim, Brooke Shields, que fazia Lagoa Azul eu assisti esse filme umas 30 vezes, porque eu ficava muito impressionada com a beleza dela tinha uma outra que eu achava muito linda também, dessa, poucos vão lembrar que é a Joana Cameron, que fazia Poderosa Isis e elas são de uma época em que ou você nascia lindo, ou você estava fadado ela fica aquela pessoa feinha, porque não tinham tantos recursos ou pelo menos também não tinham tantas informações como é o caso desse vídeo de hoje, em que você vai poder ficar jovem, bonita e cuidar da sua pele na sua casa, com o melhor ativo que tem para a renovação das células, do colágeno, para a renovação da sua pele linda sem manchas, sem acne, sem rugas, que é a família dos retinóis e vocês já sabem que eu divulgo, falo, estão carecas de me ver falar aqui dos retinóis, porque eu adoro, uso todos os anos e espero chegar ali outono, inverno, para poder pisar mais fundo nessa família eu fico usando o retinol o ano inteiro e quando chega outono, inverno, eu entro ali para a tretinoína propriamente dita e vocês, eu sei que tem muita gente que fica esperando eu começar a usar, para poder usar junto comigo e tem gente também que fica ali, só no baldinho de pipoca assistindo e vendo aonde vai essa louca com isso pensando, uso ou não uso esse ano, quem sabe você queira começar a usar e também tem as pessoas novas que não usam não sabem nem do que se trata fala o que é isso, deixa eu vir aqui saber o que é eu só sei te dizer o seguinte retinol é o melhor ativo que existe, o mais estudado, o mais comprovado para deixar sua pele jovem e bonita quando se trata de termos de passar na pele não existe nada igual a tretinoína minha pele eu uso já há muitos anos gosto, não tenho botox vocês já estão cansados de ouvir também não tenho preenchimento, não tenho nada só vou mantendo ali claro, não é só a tretinoína que faz minha pele ficar bonita mas ela tem sim papel importante e fundamental para a beleza da pele juntando com o meu estilo de vida minha alimentação, suplementação tudo isso contribui para que eu esteja com quase 52 anos e uma pele bonita um contorno bom, um pescoço ali inteiro tudo isso antes eu vou pedir aqui que você deixe o seu likeão da beleza e também que você compartilhe esse vídeo lá no grupo da família e no grupo das amigas que também assistiam sessão da tarde e ver se fica no vídeo até o final que vai ter informação importante se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe o bem que faz a tretinoína e os ácidos retinóicos nunca usou, não sabe nem direito do que se trata eu recomendo que você comece por um sérum de retinol de repente você vai até procurar aí na sua casa e vai achar algum produto que já tenha retinol na composição palmitato de retinil palmitato de retinol palmitato de retinal então você procura achou começa a usar usa sempre à noite porque os retinóicos são destinados a uso noturno à noite à noite porque eles não são compatíveis com o sol então eles quimicamente em contato com o sol não vão bem por isso até que eu uso a versão mais forte a versão tretinoína mesmo no outono e inverno que tem menos sol ali a gente vai se expor menos e tenha um bom protetor solar o bom protetor solar você tem que ter sempre independente de estar usando os retinóicos ou não mas principalmente quando você vai usar os retinóicos tenha um bom protetor e lance mão dele sempre para você não ter o problema de ter aí os colaterais dos problemas mais agravados usando retinal e se expondo ao sol pessoal que mora aí no nordeste que faz sol o ano inteiro força no protetor e aí se você nunca usou nada da família dos retinóis eu recomendo que você comece por um sérum de retinol por exemplo esse aqui que eu uso o ano inteiro é niacinamida que também é um ativo maravilhoso com retinol agora se você é aquela pessoa que já está acostumada a usar o sérum de retinol fala Mônica eu já uso direto já estou acostumada até no meu sorvete eu ponho calda de retinol você já pode evoluir assim como os pokémons evoluem a gente pode evoluir também para a tretinoína propriamente dito é claro que o acompanhamento médico é imprescindível e importante para te ajudar aí nessa jornada do uso da tretinoína até porque dizem que precisa de receita médica para usar a tretinoína mas eu sei que na maioria das drogarias do Brasil das farmácias vendem a tretinoína sem receita então já que eu sei que a senhora está comprando sem receita então que use de forma correta eu trouxe aqui os dois mais usados que é o Vitanol A e o Vitacid eu particularmente não gosto do Vitacid Plus porque a versão Plus vem com hidroquinona hidroquinona não é bacana eu não recomendo a hidroquinona como eu recomendo a tretinoína porque a hidroquinona dá efeito rebote e aí vocês podem maratonar o canal porque tem vídeo aqui falando dos efeitos da hidroquinona que não é bacana eu já estou numa fase avançada de Pokémon eu já uso 1mg por grama se tratando do não manipulado porque manipulado você pode até fazer ele mais concentrado com uma concentração maior de tretinoína mas comprando na farmácia esse aqui é a concentração maior que é 1mg por grama e ele é power dá muito resultado só que ele tem os colaterais dele e eu gostaria de deixar isso bem claro para vocês os colaterais fazem parte do que é a tretinoína porque nisso enquanto ela está trazendo aquelas coceiras aquela ardência aquele repuxamento da pele típico do uso do ácido retinóico é porque ele está renovando a sua pele eu vou falar muito rapidamente aqui porque eu tenho muitos vídeos explicando como é que a tretinoína funciona então vocês vejam o vídeo eu vou deixar o card no final aqui mas eu vou passar rapidamente ela traz esses colaterais todos porque o que ela está fazendo conforme a gente vai ficando mais velho a pele demora mais para renovar por isso que a pele fica manchada opaca com rugas porque esse processo de renovação que quando a gente é criança e adolescente é mais rápido com a idade ele demora mais a tretinoína faz esse negócio da criança e do adolescente de novo ele acelera a renovação da sua pele e ao mesmo tempo que ele acelera a renovação ele também está lá dentro nas estruturas da pele estimulando a produção de colágeno olha que sensacional eu uso a noite e você se vai começar agora já na tretinoína o ideal seria que você começasse pela 0,025 que é a versão mais suave mais branda para você conseguir levar o tratamento ali bonitinho direitinho para você saber onde é que você está pisando não vai logo metendo o pé na porta porque você vai ter um ativo excelente nas suas mãos e de repente não vai usar porque não sabe usar ou porque achou o colateral muito agressivo de repente para você mas com a 0,025 você pode começar usando o dia sim um dia não um dia sim dois não pode começar usando uma vez na semana na primeira semana para ver como é eu uso rosto não uso muito próximo da área dos olhos porque pode irritar e pode sensibilizar a pele também porque é uma pele mais sensível uso na região do pescoço e essa região em particular dá mais trabalho porque como é uma pele mais fina coça mais dá mais petequiazinha mas eu levo porque eu quero um pescoço ali bonitão então tudo isso você vai dosando você mesma eu por exemplo quando estou usando e sinto que a pele está muito repuxando ali está muito ofendida muito sentida eu paro uns dois dias fico sem usar nada e depois volto no terceiro no quarto dia ao longo do meu uso da minha vivência ali com a tretinoína então você pode ir dosando desse jeito para quem tem medo também você pode usar um creme hidratante ou um óleo antes de passar a tretinoína só lá 0,025 porque aí ele vai ter efeito mas vai ser um efeito mais brando para quem está começando isso é muito bacana também outra coisa hidratar bem a pele no dia seguinte sempre no dia seguinte fazer o seu skin care dia é muito importante e imprescindível porque vai trazer o conforto vai trazer ali a hidratação que você precisa a alimentação da pele a nutrição que você precisa no uso da tretinoína você pode usar o seu creme mais graxo que você tiver eu gosto do blend dos óleos vegetais e dos blends que eu confecciono também são maravilhosos são bem próprios para isso ácido e alurônico é ótimo para isso esqualano é ótimo para isso e eu tenho ótimas indicações de ácido e alurônico disso falando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo vou deixar também o contato para o blend caso você queira um blend personalizado ou você pode até usar o seu nível latim azul que você tem na sua casa o seu Bepantol eles também vão trazer esse conforto aí para a sua pele no uso da tretinoína aí na sua vivência com a tretinoína quantidades pouco quantidade pequena que você vai usar que desperdício isso não dá até dó eu vou passar aqui na perna e no bumbum porque eu tenho um pouquinho de estria e ela é excelente também a tretinoína no tratamento de estria ajuda muito muito mesmo então ó essa aqui a 1 do Vitanol eu gosto das duas gosto da Vitanol gosto da Vitacid já comprei as duas aqui para trazer para vocês para não dizer que eu estou tendo preferência de uma ou de outra porque eu gosto realmente das duas e vou usar as duas essa aqui a Vitacid ela é um pouco mais amarela e um pouco mais cremosa que a Vitanol nenhuma tem muito perfume assim e a textura das duas na pele é igual porque as duas são tretinoína e é isso tá ó a mão já vai ficando mais jovem aqui você passa nas mãos pode ser usado nas mãos também mas cuidado esse o Vitanol e o Vitacid nas mãos é o tratamento que a Ana Maria Braga fazia quando ela estava lá naquela época com as luvas era isso que ela usava Vitacid e Vitanol o ideal é que você tenha acompanhamento médico mas se não tiver faz a coisa certinha bonitinha proteção solar é indispensável um não anda sem o outro Vitacid e Vitanol e tretinoína não existe sem proteção solar ainda mais que você mora no Brasil país tropical pra ir tudo bem com o seu tratamento de ácido retinóico você tem que ter um bom protetor grávidas não devem usar tá bom grávida tem que ficar lá cortindo a barriga amamentando depois que passar a fase da amamentação você se ficou com estria pode usar pode passar bonitinho mas enquanto tiver grávida não tá bom paguei cinquenta e pouco em um sessenta em outro eles regulam mais ou menos o valor então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado beijos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau